Minha namorada teve muitos parceiros no passado e disse que hoje são amigos. O que acha? Ó, eu vou dar aqui a minha opinião, tá? Então respeita a minha opinião. Se você não concorda, tá tudo ótimo, mas perceba aqui na caixinha, ele falou o que você acha ali, né? Lana, o que você acha? É pra mim, é pra mim, tá bom, meus amores? Então é a minha opinião. Se você não concorda, é só passar batido, ó, segue tua vidinha, tá? Não se preocupe, não precisa me jogar pedras, não precisa me criticar. Minha namorada teve muitos parceiros no passado e disse que são amigos, são amigos. Eu penso o seguinte, eu posso ter vários parceiros no passado, são meus amigos, mas se eu estou em um relacionamento por respeito a este parceiro, eu não tenho amiguinhos, porque eu já falei aqui que não existe essa amizadezinha tão linda, porque tem mulher que é inocente, né? Ai, meu amigo, não, meu amor, ele tá doido pra esperar um espaço pra te pegar. É o lobo mau querendo pegar o chapéuzinho vermelho inocente, não se iludam, tá? Agora, se você começou com ela, fala, são meus amigos, eu não vou abrir mão, então tá bom de se arrumar outra namorada.